Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 e não tinha de ficar sem nada a marquinha que compraram o zero, mas foi pra fazer isso e pediu para fazer a formação de indivíduo. Então ele queria fazer aquele ponto deude, e mais também queria que estão chamando a igreja, e a droga de indivíduo, é a ser daquinha que recebeu assim a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho.